Considere os conjuntos numéricos. Aqui estão os conjuntos numéricos. A, B, C. Assim, pela teoria dos conjuntos... Opa! Já sei que é conjuntos. Acabou. É correto afirmar que... Mas vamos lá. A interseção B, quem não sabe esse símbolozinho para baixo é a interseção, união C. Lembra disso? Aí, já sei que é conjunto, só o metro dos cinquenta interpretando. Agora, falou de interseção, aí até a segunda técnica R, ela me mostra o que eu devo fazer, que é o quê? Interseção, que tem em comum nos conjuntos, união, junta todo mundo. Acabou. Aí, tu consegue resolver e destravar a matemática. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui, fazer primeiro parênteses. A interseção B é o que tem A e também tem B. Quem tem A e também tem B? O 1? Não. O 2? Sim. O 2 tem. E o 3? Também. Então, aqui fica 2 e 3. Beleza? União, o C. Quem é o C, galera? O C é 4, 5 e 6, né? Quando você unir esses dois, é só juntar, né? Na real, a união é isso. 2, 3, 4, 5 e 6. Acabou. Zero trauma. Tá aí, ó. Uniu todo mundo. Show? Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco, ver a vitória. Não erre nunca mais isso, tá bom?